E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra mais uma parte da minha campanha do Fall of the Samurai, a campanha multiplayer. E eu voltei aqui nessa parte que vocês viram. No último vídeo eu ia filmar essa batalha, só que a conexão... Eu perdi conexão com o jogo, então acabou não dando certo pra filmar. E nós tivemos que voltar, aconteceu que o save tava um pouco antes. Aquela batalha do Pedro que eu filmei, aconteceu um negócio muito chato. Ele tinha ganhado a batalha, só que o inimigo tinha um exército muito forte. E ele salvou justamente antes daquela batalha. E quando ele lutou de novo, ele perdeu. Ele tinha ganhado daquela vez, agora ele perdeu. Ou seja, nós perdemos uma cidade. E isso não foi uma coisa nada legal. Só que agora eu posso recuperar uma cidade, né? Que é a Musashi, que eu perdi ela pra aquela cagada que eu fiz. Todo mundo viu aquele acidente lá que aconteceu. E aí eu acabei perdendo a Musashi. E agora, esse é o exército que tava dentro da cidade, né? Que tomou a cidade de mim. E eu cerquei, fiz um cerco prolongado da cidade. E agora eu vou tomar Musashi de vez. Eu tô já com todo mundo posicionado. Minhas infantarias de lança estão nos flancos. Minha infantaria tá na frente. A de tiro. E a... Os meus katana kashi junto com mais uma spear leve tá atrás. Na frente do meu general. Eu vou ver se eu consigo fazer um bombardeio naval nesse povo aqui. Mais ou menos aqui. Que é o lugar, mais ou menos, onde eles vão estar. Vamos lá. Espero não acertar minhas tropas. Que aí, esse bombardeio naval já me ajuda. Aí, marcou o lugar. Espero não acertar minhas tropas. Pelo amor de Deus. Espero não ter feito besteira. Mas eu vou bombardear. Enquanto eles chegam perto. Já pra eu infligir um dano. Infrigir um dano no exército inimigo aqui. Que é uma coisa que vai me ajudar no decorrer da batalha. Vamos lá. Bombardeio. Eu já tô com a minha infantaria selecionada. Daqui a pouco. Eu acho que vai haver... Balas vão rolar aqui. Opa. Tá aí, ó. Bombardeando aí o inimigo. Isso. Isso. Pegou em cheio na unidade aqui. Boa. Ó, pegou aqui também. Hei, eu adoro esses bombardeios do Fall. É realmente uma ferramenta muito útil. Muito útil. Quando se quer derrotar um exército. Ele falou aqui, o Pedro falou aqui. Eu tô ficando o mestre da arte naval. Acho que não é pra tanto. Foi só uma jogada de sorte agora. Mas beleza. Eu tô aqui agora metendo bala em quem ousa entrar no alcance das minhas unidades. E se der o bombardeio de novo, hein. Marca a bobeira pra você ver. Então, não resta muito a fazer. Eu tenho mesmo que atirar nas tropas deles. Ah, aqui, ó. Aqui eles estão com... As unidades... Spear, Leve e Garrison. E aqui eles estão com... Spear, Leve e Garrison. Então... Vamos ver se eles correm. Se eles não correrem, eu já mando os meus caixas em cima deles. Esca até na caixa. E o Spear, Leve. O meu. É, acho que não vai dar mesmo. Eu vou ter que mandar pra cima. Deixa eu mandar já pra cá. Vamos ver aqui. Essa daqui tá com risco menos iminente. Não vou mandar mais. Não vou mandar mais. Volta aí porque já tá fugindo. Tô voltando aí. E é isso aí. Tô aqui na trocação de bala com os caras. Opa. Ah não, meu general não... É, tem um deles que tá sendo meio que atingido aqui. Eu vou mover eles um pouco mais pra trás. Um pouco mais longe da zona de risco. E... E se eles continuarem atirando em mim assim, eu bombardeio de novo. Falando outra vez. Eu bombardei outra vez mesmo. Vou dar uma posicionada mais ou menos assim. Justamente pra ficar no meu alcance. Pra ficar no alcance dessas minhas outras unidades aí. E eu acho que eu vou mandar meu general pra cá. Os meus dois. Afim de pegar as unidades que tão fugindo. Espero que eles não voltem. Olha aqui, ó. Tem mais duas unidades aqui que não tão sendo usadas pra nada. Ah, mas eu acho que eu já ganhei. Eu ia mandar o general correr atrás, mas nem adianta mais. Eu já detonei eles mesmo aqui. E é bom, porque eu vou recuperar o Musashi agora. Depois disso. Aí, ó. Vitória decisiva. Espero que eu retome a cidade já. Que eu não tenha que fazer um assalto na cidade. Entrar, tudo. Apesar que se eu lutar automático também, eu creio que eu vou ganhar com facilidade. Porque eles não tem tropas dentro da cidade. Só isso. Tem muito pouco. Então, talvez um ataque automático aí. Se eu não tomar agora, resolva a situação. E eu retomo o Musashi. E tenho que tomar muito cuidado pra não fazer essa cagada de novo. Recuperar meu exército e atacar de novo o... Como é que chama esse clã que tá me atacando? Eu esqueci o nome dele. Não importa. Esse clã aí. Vou atacar eles. Nas duas cidades que eles ainda têm. Atacando eles lá vai ficar melhor. A campanha vai ficar um pouco mais tranquila. Porque eles são inimigos que tão me enchendo muito o saco. Só esperar carregar aí pra ver o que vai acontecer. Espero que o mapa da minha campanha não vire água. Não virou, não virou. Bom, bom. Aí, ó. Eu só perdi 276 soldados. Tá, beleza. E eu acho que... Não, eu não tomei a cidade. Que porcaria. Não tomei. Mas beleza. Eu vou travar automático na próxima aí. E eu tomo ela. Agora é a vez do Pedro jogar. Aqui, ó. Eu bombardei a cidade já. Esse é o meu exército. Não é o exército dentro de Musashi. O exército dentro de Musashi é esse pouquinho aqui. Vamos bombardear a cidade de novo? Ah, não. Não agora. Eu não posso. Ó, em Sagami. Como é que é o nome desse clã? Odawara. Odawara. Eles tem isso aqui dentro de Sagami. É um exército até que bom. E eu creio que eu posso ficar bombardeando o Sagami. Eles tem um navio aqui. Eu posso bloquear o porto deles. Enfim, tem várias opções que eu posso usar. Pra causar dano a esse clã. E conseguir destruir ele de vez. E a cidade que o Pedro perdeu foi essa daqui, ó. For North China. Que ele já tá cercando novamente. É, foi essa mesmo. Aquela que ele tinha perdido. Foi uma batalha emocionante. E com certeza foi uma infelicidade tremenda ele ter perdido essa cidade. Porque a gente já tinha ganhado ela, né. Ele já tinha ganhado essa batalha. E a minha conexão caiu e aconteceu tudo isso. Mas... Mas beleza. Eu acho que eu vou esperar ele terminar de jogar o turno dele. E volto na minha vez. Pronto, voltei. Tô na minha vez aqui. Agora tá na hora de recuperar Musashi. E o Pedro me apontou um negócio aqui um pouco... Nada legal pra campanha. A questão desse clã... Só ficou pronta a minha construção aqui, beleza? A questão desse clã aqui. O... Sendai. Eles tão com esses navios aqui na minha costa. Com simplesmente um exército de 20 unidades. Eu acho que é 20. Tem um full aqui. E... Ele tá achando que eles vão me atacar. Aqui em Cazuza. E eu também tô achando. Então o que eu vou fazer? Eu vou ser obrigado a recrutar. Mas antes de eu recrutar, eu vou tomar a Musashi. Desse lado aqui. Pra que as coisas possam ir... Pelo menos alguma notícia boa possa ter pra essa parte. Por quê? Porque aqui ele perdeu a cidade de North Chinano. Tudo bem, eu já disse isso. Só que ele atacou, tentou recuperar ela no turno dele. E perdeu de novo. Foi um azar tremendo. Então eu vou... Atacar aqui a Musashi. E vamos ver se eu consigo tomar a cidade. Provavelmente sim. Porque eles não tem nada dentro dela. Eu vou... Resolvendo automático mesmo. Até porque eu tô com uma vantagem tremenda. E não vou atacar a cidade. Aí, vamos ver. Aí, ó. Ganhei. Vitória decisiva. É... Eu... Perdi só 27 soldados. Então... Foi tranquilo. Finalmente recuperei a Musashi. Vamos ocupar ela pacificamente. O meu general subiu de nível. Ganhei um rank a mais. Musashi é minha de novo. Que bom. Mal posso acreditar nisso. É... Só que eu vou ter que reparar um porre de construções aqui. Olha aqui. Vou reparar as mais importantes. As que mais dão dinheiro. Por exemplo, mercado. Vou ter que consertar. E... Samurai Dojo. Não. Deixa essas para o próximo turno. Que eu vou precisar de dinheiro para recrutar aqui em Cazuza. É... Eu vou melhorar meu general aqui. E... Opa. Legal. Legal. É o segundo upgrade dele. Eu tenho o terceiro, eu acho. Eu tenho dois aqui. Vamos ver o que eu coloco. Isso daqui habilita batalhas à noite. Talvez não seja tão interessante assim. Talvez não seja tão interessante assim. Tá. É... Aqui ó. Mais um de comando quando atacando. E mais 25% de número para a guarda dele. É... Beleza. Deixa eu ver. Qual que dá. Opa. Esse daqui é bom. Eu vou colocar esse. E eu acho que eu vou colocar esse daqui. Esses dois. Que vai ficar legal. A... Os trades dele. E aqui os retainers que eu vou contratar. É... Esse daqui é muito bom. Aumento a influência dele. É... Esse daqui é para navio. Eu não uso muito navio. E... Beleza. Tá tudo certo. Eu já dei um jeito nesse general aqui. O cara só tem 17 anos. É um general bem... 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 Bem bom. O general é bom. Então a gente vai vir aqui. Vamos recrutar algumas unidades. Acho que eu vou ter que recrutar. Não vou ter dinheiro para recrutar mais do que duas. Isso não é nada legal. É... E é isso aí. Eu vou ter que... Bom. Eu acho que eu vou dar uma... Mover minhas unidades para cá. Essa é a minha unidade de navio, pelo menos. E ver como eu vou conseguir... Eu acho que eu vou bombardear a cidade de Sagami. Porque Sagami, eles têm... Eles têm exército aqui dentro. Meu inimigo tem exército aqui dentro. E eu não posso deixar isso acontecer. Então eu acho que eu vou bombardear essa cidade aqui. Ah! Só que eu não causei nenhum dano. Que saco. Eu odeio quando eu bombardeio e não causa nada. E talvez eu possa até perder meus navios. Porque eu sou ruim em batalha naval e tem esse... Esse naviozinho aqui perto. Mas tranquilo. Mas eu recuperei aqui. Eu acho que eu vou ter que fazer uns acordos de comércio com algumas facções de novo. Talvez. Aqui ó. Essa facção está hostil. O Matsumai é amigo. O Kanazal é amigo também. Então peraí. Deixa eu ver com qual mais compensa. Acho que o Matsumai está mais perto aqui de mim. Só para aumentar meus lucros. Eu vou requisitar um acordo de comércio. Já é satisfatório. Então vamos lá. Fazer a proposta. Beleza. Eles aceitaram aqui. E só né. É o único clã que eu posso fazer... Não, não. Eu posso fazer com o Sunpoo também. Que é um clã... Está até amigável a mim. Não sei porquê. Esse é inimigo do meu amigo. Só que... Aí beleza. E eu acho que é isso daí. Eu fiz o comércio pelo bem na grana. Exatamente. E estamos tranquilos. Vou ter um bom lucro para o próximo turno. Shimoso, eu tenho alguma unidade? Tenho. Tenho uma. Uma unidade que eu já posso enviar para a defesa de... De Cazuza. Porque o Pedro está achando que os caras vão me atacar aqui. Sinceramente eu estou achando também. Que saco. Eles ficaram parados aqui. Mas beleza. Então eu vou salvar. Eu vou salvar não. Eu vou mudar o turno. Não, eu vou salvar. Eu vou salvar porque é bom. Vai que acontece a queda da conexão, né? E no próximo turno eu volto com a minha vez. Até lá. Pronto, voltei. E é bem o que a gente estava falando mesmo. O Sendai atacou. Meu Shinogo foi detectado. Tudo bem. A minha aliança com o Aizo foi quebrada. Minha aliança com o... Pera aí. É... Calma aí que... Algo aconteceu. Beleza. Deixa eu dar uma olhada nessas alianças de novo. É, minha aliança com o Aizo foi quebrada. É isso mesmo. E a aliança do Sendai com o Nagaoka, né? Que é o Pedro, que é o meu aliado. Foi quebrado. E a gente estava até discutindo aqui como... É, parece que a campanha multiplayer, ela conspira contra a gente. Porque, primeira coisa, no single player não acontece tanto isso. É, do nada chega uma hora da campanha que todo mundo se vira contra a gente. A nossa última que a gente jogou foi assim também. E ainda se fossem clãs inimigos, mas não. O Sendai é clã aliado. Apoia o mesmo Shogun que a gente apoia. Então é foda isso. Mas, tranquilo. Vamos levar até onde dá. Vamos ver se a gente consegue. Ou se vai ter um outro Epic Fail aí. É... Vamos ver o que dá. Em Musashi... Tem um carinha vindo aqui. Opa! Aí. Tem esse cara que saiu da cidade. É... Eu acho que eu vou bombardear... O... A cidade, né? Não o exército. Pra causar dano pro... Ou falhou de novo esse bombardeio. Meu Deus do céu. Essa coisa não vai. É... Eu acho que se eles atacarem Musashi até que não seria mal. Porque eu derrotaria eles com facilidade. Porque o meu exército de Musashi tá muito grande. É... O que que eu tenho que fazer aqui? Então. Eu acho que eu vou ter que... Deixa eu dar uma olhada só nas minhas artes primeiro. Beleza. Eu tô com desenvolvimento... Acho que voltou ao normal. Eu vou... Tentar fazer comércio com mais um clã. Mesmo que seja hostil a mim. É... Não. Eu vou fazer com Toyama que é friendly. Vamos lá. Fazer comércio com eles. Justamente fomentar os meus ganhos. Beleza. Comércio feito. E eu vou tentar recrutar duas unidades aqui. Em Cazuza. Que é o que dá pra fazer. Nesse momento. Eu vou recrutar aqui duas de... Levy Infantry. Que é o que eu vou precisar. Pra... Pra manter. Três não. Duas. Porque três eu vou ficar sem dinheiro. E ainda não é... Não é garantido de que... Eu vou conseguir recrutar. Porque se eles me atacarem. Que que é o que eu acho que eles vão fazer. A coisa vai ficar feia. Feia mesmo. E eu acho que eu vou... É. É isso mesmo. É o que eu vou ter que recrutar aqui. Só faltava eles atacarem Chimosa. Que não tem nenhuma unidade. Mas eu acho que não. Acho que eles vão atacar Cazuza mesmo. Mas é isso aí. Eu acho que... Esse vídeo vai ser um pouco mais curto. Desculpa mesmo. É que o tempo já vai avançado aí. Fora que a gente teve que voltar umas partes aí. Que a gente tinha gravado antes. E que... Aquele último problema. Vocês viram no vídeo. Que a conexão caiu e tal. E acabou demorando mais do que... Do que o planejado. Então o tempo vai um pouco avançado aqui. Eu vou ter que... Vou ter que acabar a campo... Vou ter que acabar essa parte mesmo. Desculpem mesmo pela parte curta. Que não vai dar mesmo pra continuar. E... É isso aí. Se vocês gostaram do vídeo. Clique no gostei. Se não gostarem. Sem problemas. Clique no não gostei. Mas se gostaram mais ainda. Edicione os favoritos. Se inscrevam no canal. E visitem o canal do Rainbow BR. Que ele tem vídeos legais de Rome. E o canal do Pedro também. É... Oivio. O nome do canal dele. Que ele... É... Posta a nossa parte da campanha. Lá no canal dele. Também. Ele posta a parte dele. E eu a minha. Acho que você já sabe. E é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Falou. Tchau. Tchau.